Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Barra Multilagum. Então, no nosso caminho aí para o... No nosso caminho aí para o... como é que fala? Para poder chegar até o portão das eras. O... é... entramos aí no... no... como é que fala? No... Entramos aí no... no... no Império Granvelos. E derrotamos de vez o atual Imperador, que era um dos generais lá, sem vergonha, que tomou lugar do Saltar. Então agora vamos para o capítulo 24, de Volta ao Lar. Só que não é o nosso lar, é o lar dos dragões. Então, vamos lá. Capítulo 24, de Volta ao Lar. Sinto muito, Buil. Parece que eu perdi o controle da nave. Nós vamos ser engolidos por aquele rasgo. Rasgo é uma palavra tão feia, mas eu não sei trazer de outro jeito. Parece como uma lagoa para... laguna para mim, mas... laguna e lagoa é a mesma coisa, né? Acho que laguna deve se referir a área ao todo, não só a parte de água, ou a terra ao redor. É tão quieto, não era para ver todo tipo de monstros aqui? Selene, olha como longe eu cheguei, mas mesmo que eu tenha vindo tão longe, há mais batalhas armazenadas. Trussi está sempre pensando demais das coisas. O que acontecer é tudo o que podemos realmente fazer e lutar. Pode ser que eu deveria pensar um pouco mais do que isso. Finalmente chegamos ao Tair. Todo mundo na nave está espalhando boatos de que nossas batalhas estão quase acabando. Se você se perguntar apesar, não é meio de saber o que pode acontecer. É, porque a gente pode ficar trancado aqui. Ou simplesmente não pode vencer a batalha. Eles dizem que os argunianos estão vivendo aqui em Altair. Se eles estão aqui, então os argunivinos podem ser revividos? Que ramificação ele teria apesar? Mesmo se a princesa não souber muito. A princesa não está sempre com aquele pedaço de desculpa triste para um homem. Ela raramente me conta alguma coisa substancial. Bem, qual é o problema? Isso é como os casais são, é maravilhoso. É, só que o casal dela é um babaquinha de merda. Que ajudou o imperador de merda a fazer um monte de gente sofrer. Só porque queria realizar o sonhozinho dele. Causou a queda do reino dela. Foi um dos causadores da morte do pai dela. Nossa, que bonita que ela está com ele. Sinceramente, eu estou com todo mundo. Eu não aceito esse bosta aqui. Nunca vou aceitar. A princesa me disse para lhe contar uma coisa. Os argunivinos não sabem porque a porta fechou muitos anos atrás. E não sabem que os monzos são. Pessoalmente, eu não entendo nada disso. Para mim, está mais que os dragões. Essas criaturas são seres que começaram a se desenvolver aí na terra que os dragões vieram. E, sinceramente, eu acho que eles devem estar com medo dos dragões ir para lá e acabar com o lugar que eles moram. Que eles aprenderam a desenvolver. Adivinha o que o Vlunzi vai fazer quando alcançarmos Altair? Ele disse que ele fará o Lalalalenses comigo de novo. Estou feliz assim, então... É, acho que o outro lá ficou arrependido pela merda que fez esse aqui passar. E agora quer voltar a fazer as coisas que eles faziam. Eu tenho uma notícia para você, na verdade. Estou falando com uma feiticeira de nome Anastácia. Se decidirmos, se passarem por isso vivo, nos casaremos. Se levarão uma vida para provar quem é o mais forte. Feiticeiros ou soldados de armadura pesados. E nós escolheremos quem é o mais forte junto. Estou com tanta inveja. Parabéns, cara. Obrigado. Mas, mantém o serio de Matelite, certo? É, também é meio sacanagem falar essas coisas com Matelite, né? É, que ele viu a mulher que ele se interessava... Cair na mão de um pedaço de bosta. Você quer saber o meu nome? Ah, me fale. Meu nome, na verdade, é Aurelos. É o mesmo nome do mundo. Minha mãe e pai sonhavam com esse nome. Eu falei em viver... Pra honrar esse nome, apesar. Um dia eu gostaria de poder dizer meu nome bem alto. Com orgulho. Eu farei o meu melhor pra fazer seguir a realidade. Cara, tu é o único cara que trabalha aqui. Vamos dizer assim. As pessoas não valorizam muitos trabalhos manuais de uma casa. Nós somos os lanceiros. Lalalalanceiros. Nós continuaremos... É, furaremos inimigos mesmo de longe. Eu farei essa rotina uma vez que alcançamos Altair. É a primeira vez que eu estarei fazendo isso naquele mundo. É uma tentação que eu não posso resistir. Eu me sinto mal por fazer isso, apesar. Eu vou rezar aqui, junto com o Luke. Pode ser que eu possa ser perdoado desse jeito? É, porque ele fez... Coitado, ficando mal com as mulheres lá. Eu não lembro o que ele fez, mas ele fez uma merda lá. Foi bem pesada. Aí o coitado lá não tava... Não, pô, o que eu fiz que as mulheres tão achando que eu... Nossa... Eu tenho que sobreviver a isso. É, pra tomar uma banha e tirar essa sarna, cara. Eu quero voltar pra Orelos ainda. Tanto que eu preciso completar. Nem me falha. Eu não posso poupar dinheiro. É, eu tô só vendendo as coisas. Eu fico mais preocupado com a mulherzinha psicopata que tem no... A mulherzinha psicopata que tem lá, olhando pra janela. E fica pensando lá no piloto. E aí, Buiu, o que você vai fazer depois que as batalhas acabarem? Eu não pensei, hein? Eu não pensei sobre isso. A resposta, acho que mais certa pra ele seria essa. Eu não pensei sobre isso. Mas... Eu vou colocar todos os tipos de coisa. Isso é grande, Buiu. Pode ser que você possa vir e brincar comigo às vezes. Ah, claro. Barkley disse alguma coisa pra você? Ah, nada em particular. Se eu falar parabéns, ela vai querer arrancar o couro do cara. Que aposentou a conta. É, sim. Eu só gostei de uma risada. Então, uma vez que a batalha acabar, nós vamos voltar pra Marro juntos. Taisho tem que tentar o melhor por nós. Taisho vai ser o líder. Don Juan virá pra Camp Bell uma vez que a batalha acabar. Ele disse, eu, Don Juan, não acredito que há mais beleza na natureza do que há em você. Mas eu gostaria de fazer uma expressão de perto. Mas tem segredo da minha amiga, não. Você acha, Buiu, que eu, Don Juan, sou capaz? Ele conseguiu chamar a atenção de uma. Mas a foto aqui também tá interessada nele agora. Ah, depois da batalha acabada, o Juan disse que ele me levaria pra Marro com ele. Ele me disse que meus olhos brilham como o lago de Marro, mano. Ih, as duas se ferraram. Ah, as duas caíram no encanto do Don Juan. Ah, ah. Trataram ele tão mal e agora que é que tá nas garras aí. Coitada, ainda tá deitada aqui. Ah, eu tinha um pensamento que poderia terminar assim. Eu vou tentar o máximo pra viver uma vida saudável, uma vez que a batalha acabar. Quando isso chegar, Buiu, você começaria a trabalhar em uma farmácia comigo? Não se preocupe, eu não coloquei na mão e nada que tenha pra venda. Tadinha, Buiu. É a única que fica deitada porque fica passando mal. É interessante, né? Porque eu faço faculdade de farmácia. E a mulher fala de falar, eu trabalho em farmácia, Buiu. Todo mundo está pensando sobre o que eles farão quando a batalha acabar. Eu estarei rezando com o meu coração pra que todo mundo ache a felicidade boa. Uma vez que a batalha acabar, eu espero que você reze junto comigo. Essa aqui é a Luque, que o outro vai pedir perdão, pedir pela judaia, pedir perdão. É verdade que a batalha está quase acabando, Buiu. Deia. Não sei, mas tu sei que estão. É sim, então os bots são verdadeiros. Eu estava pensando, eu realmente preciso parar de prestar tanta atenção em bots. Eu pensei que eu posso começar a viver uma boa vida e focar em mim mesmo. Essa aqui que me dá medo. Eu vou dar uma tentativa. Eu vou dizer a ele tudo depois da batalha. Direi a ele com paixão que eu tenho por ele. Se ele não me aceitar, eu sinto por tudo mais que será pego por causa do grande kabum. Eu falei que eu tenho medo dessa maluca aqui, pô. Deixa eu falar com o pessoal aqui, porque todo mundo é mais importante do que aqueles dois trouxas. Cara, por que você está em cima da mensagem dos capetinhas? Nós somos capetinhas, quando nós morremos, nós morremos juntos como um. Você está aqui para alguma compra? Vamos ver se tem algum droga real. Não tem nenhum item novo. Eu acho que também não deve ter nenhuma arma nova, mas vamos verificar. Opa, apocalipse. Se bem que os únicos que usam espada são do grupo do Buiru. Mas a gente tem o pessoal do Machado. O pessoal lá usa... É interessante o pessoal... Ah, não. Aqui está mostrando na classe, né? É bom eu comprar mais de um. No caso desses aqui, é o que mais tem classe usando. A gente não precisa mais, porque eu já comprei o que era necessário. O que é interessante eu ver que a única coisa ruim é andar para vir aqui. É interessante que eu vi ali o... Apocalipse é mais fraca. Quando eu fui mexer ali um código para dinheiro. Olha, deve de note. Ah não, mas decidi deixar ele com o Excalibur. Deixa eu ver se o dela é realmente um que vale a pena. Acho... Acho que eu comprei o Machado, né? Mega Master. Esse aqui já deu o Cajado Mestre. Lanceiro, acho que também é uma estreia. Ah não, Lanceiro também. Acho que não tem nada novo. Feiticeiro, não. É só o pessoal que usa a espada, a sabre e a chave. No caso dele, acho que é o Machado especial que ele usa. Ah... Acho que eu preferi deixar ele com o Nyojin. Por causa que a magia dele é baixa e a gente usa bastante a magia dele. Ah... 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 Beleza... Comprou esse equipamento novo aí. Então, o que eu estava falando é que eu fui olhar os códigos de... Código de... Código de... Uma vez que a guerra acabar, eu posso viver meu dia sozinho em uma porta Pô cara, eu to falando com você, por que você não fala comigo então? Eu penso se a gente podia fazer alguma coisa pra... Eu levei ele pra ultima batalha, mas não... Nossa, se eu aumentar aquele time ali, não sei se é tempo ou o que que é, se eu aumentar um pouco ele vira um uni uni Nosso poder aumenta muito, mas a gente também erra muito o ataque Só que ele é feio realmente Vamos falar com o cara Ah, Altair, lugar de nascimento dos dragões divinos, lugar onde eles retornarão É um lugar que sempre é quente e aconchegante das bozinhas Uma terra que existe nas memórias sem lugar O louco, a velha bugou O louco, a velha bugou Roubar? Não Vai ser muita sacanagem Ah, e agora vamos falar com as pessoas que menos interessa Eu penso que se eu fizesse alguma coisa diferente, ia ser diferente pra... Muitos soldados venderam tudo o que eles trouxeram de volta, mas... Não era verdadeira... Não era verdade de itens em particular Eu trouxe eles de volta para me caçar o mamelo, mas Yoyo disse... Que era o que queria que você fizesse uso deles Eles pertenciam ao rei Kano, leve eles O cajado da Imperatriz Kano, a mãe dela, eles roubaram E a... O... 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 Ele está com um tesouro real que ele catou quando eles atacaram, eles assaltaram o castelo Essa ai o rei e a rainha criou a princesa ai para vir um vagabundo matar os pais dela O pai dela E ainda ela ainda vai Na verdade eu não quero comprar, vamos ver Para quem que a gente pode dar aquele negócio Vamos tentar dar para ele, eu não sei se ele pode usar Ah, está aqui Aumenta a magia alta O ruim é que o Zendaki não anda muito Mas ele dá ataque com os dragões de invocação Dá para ele E ainda pode usar esse aqui também Ou é resistente a coelho, sono e petrificação Cara, se eu puder eu vou dar isso aqui para o Boiú Não sei se ele pode usar Não sei se ele pode usar Ah, que sacanagem Não pode Resistência de veneno Resistência de fogo Torovão Com rampa Para mim Interessaria a resistência A petrificação Será que ela pode usar? Não pode Ela é uma guerreira Vamos usar as armaduras Ah tá, acho que não Eu estou revoltado com a Yoyo Não vou dar para ela as coisas que melhoram não É Os capetinhos São bom que eles têm as magias próprias deles Mas você não pode controlá-los E você não sabe quando é que eles vão lançar um ataque que pode curar o inimigo Eu acho que eu vou dar para essa daqui Que fica junto com o... com o matelite, porque ai pode aumentar o zandak é porque o zandak é um velho meio fresco, então ele pode usar o mesmo negócio com as mulheres agora eu tenho dúvida se eu dou para aquela, porque ai ajuda a melhorar o ataque que o grupo do matelite tem um ataque mágico bem baixo mas por exemplo, no zandak seria bom porque o zandak pode aumentar o poder dele acho que eu vou dar para o zandak apesar disso além disso ele é resistente a purificação, sonho e coelhinho e olha como é que a magia dele aumenta, então quando ele usar um ataque de dragão vai ser muito mais forte a gente não tem equipamento bom contra mudança de status nossa, mas deu nojo, deu ansia da ioiô das escolhas dela, credo eu já falei aqui, é isso ai fizemos o que tínhamos que fazer então essa é uma pô, mais uma vez dividindo ai o episódio em dois porque a batalha, a proxima batalha deve levar pelo menos uma hora para a gente concluir então ta ai, começamos ai de volta ao lar, então entramos na área ai do da terra dos dragões, Altair e conseguimos alguns equipamentos novos falamos com todo mundo ai que ta vendo, já estão em esperança de ser a batalha final e é isso ai, próximo episódio vamos para a parte da batalha ai em Altair então até lá, tudo de bom e fui até lá, tudo de bom e fui